Música Eu acho que a complexidade desse personagem é que ele é um mito de uma geração e ele não tem nenhuma ação real no filme. A personagem, o que ela está fazendo, o que está acontecendo com essa personagem no momento do filme é que ela está se despedindo da vida. Ela está no hospital, né? Só que além de tudo não é só isso, porque eu não estou fazendo uma pessoa que está se despedindo da vida de fato, porque eu estou na memória dessas pessoas e eles lembram dela daquela maneira, lembram dela como se ela tivesse 30 anos, né? Só que eles lembram dela como se ela tivesse 30 anos, só que uma vivência de uma mulher de 60 anos, que viveu tudo aquilo, passou por tudo aquilo. Então, acho que era essa a grande... essa é a complexidade, eu acho, de ter essa imagem de um mito e ao mesmo tempo poder chegar perto do íntimo dela. É uma personagem mais poética mesmo, da memória, da imaginação deles. E é muito interessante você poder mergulhar nesses universos, porque você aprende muito, né? Trabalhar com a Lúcia, por exemplo, assim, me emocionava muito, porque é a história dela. Esse filme é uma ideia que eu tenho há muitos anos, eu acabei escrevendo em 2008, ele é inspirado em pessoas que eu conheço, mas ele demorou bastante, né? Quer dizer, a primeira versão do roteiro a gente fez a partir de muitas pesquisas, muitas entrevistas, entendeu? Estou muita gente. E durante a filmagem também, eu acho que ele ganhou muito em lirismo, ele ganhou muito em contribuição dos atores, ganhou muito em improvisos, em alguns atores que vieram, entendeu? E trouxeram para o personagem novos aspectos, entendeu? Meio que se adaptaram, quer dizer, que eu adaptei o personagem aos atores. Então, nesse sentido, foi um processo bastante interessante, né? É bem rico, bem enriquecedor, né? É um filme muito específico, né? Mas eu tive o prazer de ter um bom período, assim, de relação com a Lúcia, com o roteiro, de preparação mesmo. Mas foi um processo muito específico dentro das artes plásticas e um outro processo junto com o Ricardo, para descobrir como é que era esse universo da intimidade de um casal gay, que para a gente era uma novidade, né? E toda essa temática em torno dessa geração da ditadura, que eu vejo que a minha família tem histórias próximas, mas nada como o que a Lúcia viveu, que é o que é retratado no filme, né? Nesse momento, que é esse período, esse período que mexeu tanto com a vida dessas pessoas, dessa geração de 68, né? Essa galera que partiu para uma luta armada, partiu para defender o país de uma maneira tão vigorosa, e como é que essas pessoas pensam hoje, né? Como é que esse núcleo que viveu isso tão intensamente pensa a vida hoje, pensa o mundo como ele continuou e como é que eles olham para os seus filhos, né? A gente estava ali para representar os filhos dessa geração e, no meu caso, um artista plástico que tem nessa arte uma posição política estabelecida, assim, dentro da arte dele, ele enxerga estando fazendo a política dele, né? Eu achei que o público é muito sincero e ouvi dizer que, em anos anteriores, havia até vai e tudo mais, e isso é até mais ortodoxo isso, de chegar, poder vaiar, aplaudir e tal, eu achei isso muito divertido, isso é muito bom para o diretor, porque ele está ali, ele está escutando o que o público está falando e, se realmente for do interesse dele trocar alguma coisa no filme a favor do público, ele vai fazer, porque aqui ele tem um retorno. É, foi muito bonita, muito bonita, uma antecessão, primeira sessão do filme, óbvio que eu estava hiperansiosa, né? Primeira sessão do filme, você nunca sabe, né? Por mais que você tenha mostrado o filme para algumas pessoas, outra coisa, você tem um público de mil pessoas e foi muito bonito, era incrível, porque tinha determinados momentos que você tinha o silêncio na tela e a plateia também, naquele silêncio profundo, assim, acompanhando o filme, né? Ah, eu adoro o público de Brasília, né? Acho que é um público extremamente participativo e, para mim, particularmente, esse filme é muito interessante eu apresentar aqui, estrear aqui, porque há 22 anos eu tinha estreado aqui O Que Bom Te Ver Vivo e esse filme, de alguma maneira, recupera alguns personagens daquele filme, né? 20 anos depois. Eu espero... Eu espero ser surpreendido e surpreender um pouquinho, talvez, entendeu? Vamos ver o que é que o filme... Como é que ele consegue se comunicar e como é que ele consegue surpreender as pessoas.